25 de janeiro de 2012, uma data marcada por uma tragédia e que dificilmente muitos brasileiros esquecerão. O desabamento de três prédios localizados no centro do Rio de Janeiro. Não é a primeira vez que uma notícia como essa assusta a sociedade e traz à tona a pergunta E nós, estamos seguros? O erro técnico certamente foi relaxamento em algum momento de alguém. Tinha a obrigação de fazer certo ou quem tinha que fiscalizar e não fiscalizou. Só sai errado quando quer negligenciar. Aí, sem chance, vai dar errado. Em entrevista ao programa Imóveis em Foco, o vice-presidente do CREA comentou o assunto mais falado dos últimos dias. As edificações todas foram feitas para durar e para durar elas têm que ser mantidas. As obras feitas lá levam com as condições locais. As daqui fazem com as nossas condições. Então, usando o trabalho, fazendo um bom projeto, fazendo a execução exatamente dentro do projeto, prosperando com profissionais que estão à altura de realizá-lo, a obra vai durar sim. No nosso país, nós trocamos unidades unifamiliar com unidade multifamiliar, construção vertical. E, evidentemente, que aquela obra foi feita para aquela atividade residencial, mas sofre algumas alterações nos tempos. Por exemplo, uma obra comercial, que é muito comum, alterações de parede, remoções, alterações das cargas tradicionais e originais e sem a consequente responsabilidade do próprio usuário, do próprio proprietário, que, às vezes, pretende fazer algo e faz sem o acompanhamento de um profissional habilitado. O poder público, às vezes, negligencia na sua ação de fiscalizar. Então, com isso, é preciso ter uma cidadania forte. O fato do terceiro andar de um dos prédios que desabou no Rio ter passado por uma reforma no ano passado e o nono andar ter iniciado uma obra neste ano está causando uma polêmica, já que o síndico questionou o peso acrescentado à laje na reforma do terceiro andar e a falta da apresentação da ART. Agora nós estamos entrando num apartamento de um prédio que ainda está em fase de construção. E antes mesmo de finalizar a obra, o proprietário deste apartamento solicitou uma reforma. Mas não é uma reforma tão simples a ponto de apenas quebrar paredes. É preciso, antes de tudo, pedir licença de reforma à prefeitura da cidade onde a pessoa mora e também solicitar ao CREA, o ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, assinada pelo engenheiro responsável pela obra. Tamanha burocracia não é à toa. Se qualquer parte da estrutura é alterada ou sofre algum tipo de intervenção sem acompanhamento técnico, toda a base da construção fica comprometida. O que pode provocar um colapso e até levar o prédio abaixo. O CREA, ele tem hoje, sempre teve uma só missão, aquela que é institucionalizada. É um órgão que tem a missão da fiscalização profissional. Então, só os profissionais que estão registrados são aqueles que estão com poder, com conhecimento regulado para poder realizar essa tarefa. Uma pessoa, quando vai comprar um imóvel, seja ele novo ou um imóvel já de muitos anos, o que o senhor orienta em relação à decisão da pessoa, à postura e à avaliação do próprio imóvel? Muito boa a pergunta. Olha, ele solta aos olhos a obra que não está bem. Ela se declara, ela vê, tem trinca, tem imperfeição de toda hora, de piso solto, mau cheiro, etc. Agora, se a coisa é muito desejosa de ter, é uma vantagem de ter aquele imóvel, é bom se servir de um profissional habilitado para que ele promova ali uma competente avaliação, uma vistoria, para que facilite a vida dele, não é? Acho que se o poder público puder criar uma condição de exigência, de ter uma vistoria predial constante nos prédios, de forma como ela entender, válida, acho que vai ser de bom tamanho para nós todos. É uma segurança necessária a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri